Uma semana sem você Coração, tento fugir da solidão Mas não consigo O dia vai, a noite vem Eu sem você e sem ninguém Quanta saudade Por que será que me abandona? Não vem me ver, nem telefona Isso é maldade Não faz assim comigo não Eu tô maluca pra te ver É muito pro meu coração Uma semana sem você Não faz assim comigo não Eu tô maluca pra te ver É muito pro meu coração Uma semana sem você O dia vai, a noite vem Eu sem você e sem ninguém Quanta saudade Por que será que me abandona? Não vem me ver, nem telefona Isso é maldade Não faz assim comigo não Eu tô maluca pra te ver É muito pro meu coração Uma semana sem você Não faz assim comigo não Eu tô maluca pra te ver É muito pro meu coração Eu tô maluca pra te ver É muito pro meu coração É muito pro meu coração É muito pro meu coração Uma semana sem você É muito pro meu coração Não faz assim comigo não É muito pro meu coração É muito pro meu coração É muito pro meu coração